O acesso entre as cidades de Materlândia e Serra Azul de Minas também ficou intransitável por causa dos temporais. O grande volume de água tomou conta desse trecho. Repare que ao fundo um carro está parado. O motorista fez o que as autoridades recomendam, não atravessar arriscando a vida. Os motoristas agora precisam utilizar uma rota alternativa, passando por Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas, Rio Vermelho e Materlândia até chegar a Goiães. No entanto, trechos dessa rota também merecem atenção redobrada, já que também ocorreram deslizamentos de terra e queda de árvores entre Santo Antônio e Materlândia, os comprometendo parcialmente.